Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu vou comentar sobre uma coisa muito curiosa. É muito mesmo. Eu quero tirar uma conclusão junto com vocês e quero que vocês comentem aí também o que vocês acham sobre essa possibilidade. Está circulando a internet recente sobre o Xbox, na verdade o Game Pass do Xbox, o serviço via streaming do Xbox e para o Playstation 4. Isso mesmo galera, vocês não escutaram errado. Saiu várias informações, eu vou comentar com vocês, mas antes clique em baixo no gostei pra ajudar o canal que é muito importante e se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Segue todos os dias ativando o sino para ser notificado. E é o seguinte galera, um boato é que é um rumor que já vem bombardeando a internet recente, todas as fontes e tal, falando que o Xbox e o Game Pass, segundo a Microsoft, estaria em plano de levar o serviço Game Pass para o Nintendo Switch. Então esse boato circulou muito na internet e tal, e a partir daí começaram a surgir dúvidas de pessoas e outros sites e tal, perguntando de tipo assim, se o serviço Game Pass do Xbox a Microsoft ia querer levar ele para o Switch, por que não para o PS4? Sendo que o PS4 é um console que tem muito mais gente que tem ele do que o Switch e tem muito mais agoberação, sei lá como é que fala essa palavra, vocês entenderam, uma merda pra falar. Então tem mais gente no PS4, por que ia levar para o Switch? Então se levaria para o Switch, poderia levar para o PS4? Então surgiu muito essas dúvidas. Até porque isso é um boato que a gente não sabe se é verdade, né? Da Microsoft levar o serviço Game Pass, né? Para o Switch, que eu chego a duvidar um pouco, até mesmo para levar para o PlayStation. Eu estou aqui para comentar sobre o que está circulando basicamente. O serviço, para quem não sabe, é um serviço via streaming, todo mundo que tem a assinatura paga por ela um valor X por mês e tem toda aquela vasta biblioteca de jogos. É um dos melhores serviços que tem. E, por enquanto, que atende esse meio via streaming, é só a Microsoft que tem esse serviço. Então é só ela que tem. E todo mundo gosta, é foda pra caramba e por aí vai. Enfim, a possibilidade desse serviço para o PS4, mano, já que os segundos boatos iam para o Switch, a Microsoft teria planos, eu também acreditaria. Se levaria para o Switch, por que não para o PS4? Sendo que o PS4 tem muito mais gente que tem ele. Então se a Microsoft, no caso, ia querer investimento no serviço e querer abrangir mais plataformas esse serviço, é obviamente, ali eu queria levar para o PlayStation 4, porque tem mais gente que o Switch até. Então isso aí, com certeza, eu acreditaria. Mas aí tem a maior dúvida minha que eu tenho. Vocês acham que ia mesmo o serviço Xbox e MPS para outras plataformas? Eu juro para vocês, galera. Eu acredito, tem hora que eu acredito que não, tem hora que eu acreditaria que sim. Por que eu acreditaria que sim por um lado? Só pelo fato de a Microsoft querer abrangir mais o serviço e querer ganhar mais. Aí eu até acreditaria, tá ligado? Porque aí, levando o serviço que é um sucesso para outras plataformas, ela ia ganhar mais, tá ligado? Então, toda empresa quer investir, quer ganhar mais. Então, por aí eu até acreditaria. Mas, por outro lado, eu já não ia acreditar. Que é o quê? Porque a Microsoft ia pegar um serviço que, digamos, é exclusivo do Xbox, para levar para outra plataforma que, tipo assim, ia ter seus exclusivos do Xbox em outras plataformas. Então, a galera não ia precisar falar Nossa, os exclusivos do Xbox é só no Xbox. Não é mais exclusivo do Xbox, porque tem outras plataformas. Então, por esse lado, eu chegaria a duvidar bastante. Então, isso aí eu estou em muita dúvida, velho. Isso aí eu acredito que, eu acho que está mais para não do que sim. E aqui também fala que se a Microsoft tivesse esses planos, ia oferecer jogos via Project X Cloud, que no futuro, junto com o PS4 e Switch, levando esse serviço, ia levar para qualquer outra plataforma. O Xbox em PS ia colocar PC, celular, né? Porque, para quem não sabe, o serviço via streaming, se tiver um bom suporte, e for um serviço muito bom mesmo e bem feito, qualquer plataforma consegue, cara. Só base da sua internet, tá ligado? Vamos supor, eu vou pegar o meu celular, né? E vamos supor que vai levar o Game Pass para o celular. Daí eu vou baixar o aplicativo, vou pagar a assinatura e vou jogar aqui, via internet, todos os jogos de Xbox One, por exemplo, no meu celular, entendeu? Seria basicamente isso. Entendeu? Para vocês terem uma base, basicamente, de como isso ia funcionar. E outra coisa também, eu acho que para a Microsoft abrangir o Xbox MPS com sucesso, para outra plataforma, eu acho que ela ia levar para o Windows, ela ia levar para o Windows 10, e não para o PS4 ou para o Switch. Eu acho que isso aí não, mano. Tá ligado? Igual eu falei, eu acreditaria que sim, acreditaria que não, mas é mais para não do que sim. E eu teria mais garantia de pensamento que a Microsoft iria levar esse serviço para o Windows 10, né? Porque faz parte da plataforma e tal, da plataforma do Xbox, daí fazia mais sentido, né, mano? Agora PS4, mano? Ah, isso aí eu já não sei, né? Porque aqui na matéria fala também que a Sony, com o serviço VStream dela também, que ainda não está muito bem abrangida, né? Que é o Playstation All, que ainda nem no Brasil ainda tem, tem no PC, né? Então, estão usando como exemplo que a Microsoft só tem o Xbox, Game Pass no Xbox, pode levar para outra plataforma, que a Playstation All do Playstation, que é basicamente a mesma coisa, só que é bem mais limitado, né? Tem no PC, tem no Playstation no PC. Então aí a galera está falando que a Xbox MPS, a Microsoft pode abrangir e levar para outras plataformas. Eu não sei, galera. Sinceramente, eu acredito mais que não do que sim. E vocês? Comenta aqui embaixo. O vídeo ficou bem comprido, mas é basicamente que eu comecei a comentar mais sobre isso, tá ligado? Aqui fala que isso é um projeto X-Cloud, que é a possibilidade de conseguir fazer esse serviço da Microsoft funcionar em outras plataformas. E não seria só Playstation e Nintendo, seria PC também. Até celular, cara. Chegou a falar aqui que se a Microsoft tivesse essa intenção, ela podia levar esse serviço para o celular também, que seria para ganhar mais investindo. E é isso. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, quero saber ao finalizar o vídeo aqui. Valeu a todos que assistiram. Me seguem no Twitter e no Instagram aqui embaixo. Eu uso bastante o Instagram, conversa com a galera no direct. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!